Familiares do brasileiro que foi para a guerra na Ucrânia seguem sem informações precisas sobre o paradeiro de André Luiz Akbay. De Munique, na Alemanha, nosso correspondente da Jovem Pan, o Luca Bassani, traz outras informações. Que coisa, hein, Luca? O que será que aconteceu? Como é que estão as investigações, a posição do governo brasileiro? Luca? Bom dia, Tiago, Adriana, toda a nossa audiência do Jornal da Manhã. Por enquanto, nós não temos nenhuma posição oficial nem do governo brasileiro, nem do governo ucraniano em relação a esse brasileiro que continua há muitos dias sem dar notícia. Continua, de certa forma, desaparecido, já que seus amigos não o encontram. Inclusive, alguns em mensagens pelas redes sociais disseram que ele morreu. André Barraia, que é do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, deixou sete filhos e resolveu ir para a Ucrânia para combater juntamente com os ucranianos. Nós vemos, então, que ele, que era enfermeiro, já tem um histórico de participação em vários outros eventos, também na Costa do Marfim, também pelo próprio Exército Brasileiro. E, nesse sentido, a gente vê que a irmã relatou como foram supostamente as últimas horas de André, que ele foi diretamente ao fogo cruzado e isso teria feito com que ele morresse, já que nós sabemos que os bombardeios são bastante intensos. Por enquanto, ninguém fala sobre informações oficiais, sobre encontrar o corpo, eventualmente mandá-lo de volta ao Brasil, porque são informações preliminares e nós sabemos também a dificuldade que os próprios ucranianos estão tendo para encontrar, para identificar cada uma das pessoas que morreram nesses mais de 100 dias de guerra. Portanto, é preciso ter cautela. E as autoridades brasileiras disseram que estão em contato com as autoridades ucranianas para saber exatamente o que aconteceu. Lembrando que muitos estrangeiros foram para essa legião militar formada por vários militares de diversos países para ajudar os ucranianos nos esforços militares contra os russos, alguns com experiência militar, como era o caso de André, outros nem tanto. Portanto, era algo bastante perigoso e bastante arriscado e não é o primeiro país que manda mensagens, manda notícias de que supostamente um desses combatentes tenha morrido na guerra.